Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco à alegria do amor. O Conselho Vaticano II ensinou que o amor conjugal compreende o bem de toda pessoa e, por conseguinte, pode conferir especial dignidade às manifestações do corpo e do espírito, ennobrecendo-as como elementos e sinais peculiares do amor conjugal. Deve haver qualquer motivo para um amor sem prazer nem paixão se revelar insuficiente para simbolizar a união do coração humano com Deus. Todos os místicos afirmaram que o amor sobrenatural e o amor celeste encontram os símbolos que procuram mais no amor matrimonial do que na amizade, no sentimento filial ou na dedicação a uma causa. E a motivação encontra-se precisamente na sua totalidade. Sendo assim, diz o Papa, por que não determo-nos a falar dos sentimentos e da sexualidade no matrimônio? Desejos, sentimentos, emoções, que os clássicos chamavam-lhe de paixões, ocupam um lugar importante no matrimônio. Geram-se quando outro se torna presente e intervém na minha vida. É próprio de todo ser vivo tender para outra realidade. E esta tendência reveste-se sempre de sinais afetivos basilares. Prazer ou sofrimento, alegria ou tristeza, ternura ou receio. São o pressuposto da atividade psicológica mais elementar. O ser humano é um vivente desta terra e tudo o que faz e busca está carregado de paixões. Verdadeiro homem, Jesus vivia as coisas com grande emotividade. Por isso sofria com a rejeição de Jerusalém e por esta situação chorou. Compadecia-se também à vista da multidão atribulada. Vendo os outros a chorar, comovia-se e perturbava-se. E ele mesmo chorou pela morte de um amigo. Estas manifestações da sua sensibilidade mostram até que ponto estava aberto aos outros o seu coração humano. Experimentar uma emoção não é em si mesmo algo moralmente bom nem mau. Começar a sentir desejo ou repulsa não é pecaminoso nem censurável. O que pode ser bom ou mau é o ato que a pessoa realiza movida ou sustentada por uma paixão. Pois seus sentimentos são alimentados, procurados e por causa deles cometemos mais ações, o mal está na decisão de os alimentar e nos atos maus que se seguem. Na mesma linha, sentir atração por alguém não é de por si um bem. Se esta atração me leva a procurar que essa pessoa se torne minha escrava, o sentimento estará ao serviço do meu egoísmo. Julgar que somos bons só porque provamos sentimentos é um tremendo engano. Há pessoas que se sentem capazes de um grande amor só porque têm grande necessidade de afeto, mas não conseguem lutar pela felicidade dos outros e vivem confinados nos próprios desejos. Neste caso, os sentimentos desviam dos grandes valores e escondem um egocentrismo que torna impossível cultivar uma vida sagia e feliz em família. Entretanto, se uma paixão acompanha o ato livre, pode manifestar a profundidade dessa opção. O amor matrimonial leva a procurar que toda a vida emotiva se torne um bem para a família e esteja ao serviço da vida em comum. A maturidade chega a uma família, quando a vida emotiva dos seus membros se transforma numa sensibilidade que não domina nem obscurece as grandes opções e valores, mas segue a sua liberdade, brota dela, enriquece-a em beleza e torna-a mais harmoniosa para o bem de todos. Deus ama a alegria dos seus filhos. Isto requer um caminho pedagógico, um processo que inclui renúncias. É uma convicção da igreja, diz o Papa, que muitas vezes foi rejeitada pelo mundo como se fosse inimiga da felicidade humana. Bento XVI registra esta crítica com muita clareza. Com os seus mandamentos e proibições, a igreja não nos torna porventura amarga a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições, precisamente onde a alegria preparada para nós pelo Criador nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo de divino? Mas ele responde que, embora não tenham faltado exageros ou ascetismos extraviados no cristianismo, a doutrina oficial da igreja, fiel à Sagrada Escritura, não rejeitou o Eros enquanto tal, mas declarou guerra à sua subversão devastadora, porque a falsa divinização do Eros, isto é, do prazer, priva-o da sua dignidade, desumaniza-o. É necessária a educação da emotividade e do instinto, e para isso, às vezes, torna-se indispensável impormo-nos algum limite. O excesso, o descontrole, a obsessão por um único tipo de prazer, acaba por debilitar e combalir o próprio prazer e prejudica na vida da família. Na verdade, pode-se fazer um belo caminho com as paixões, o que significa orientá-las cada vez mais num projeto de autodoação e plena realização que enriquece as realizações interpessoais no seio da família. Isto não implica renunciar a momentos de intenso prazer, mas assumi-los, de certo modo, entrelaçados com outros momentos de dedicação generosa, de espera paciente, de inevitável fadiga, de esforço por um ideal. A vida em família é tudo isto e merece ser vivida inteiramente. Algumas correntes espirituais insistem em eliminar o desejo para se libertar da dor. Mas, diz o Papa, nós acreditamos que Deus ama a alegria do ser humano, pois Ele criou tudo para nosso usufruto. Deixemos brotar alegria à vista da sua ternura, quando Ele nos propõe, meu filho, se tens com que, trata-te bem. Não te prives da felicidade presente, diz o livro do Siracide. Também um casal de esposos corresponde à vontade de Deus quando segue este convite bíblico. no dia da felicidade, no dia da felicidade, se alegre. A questão é ter a liberdade para aceitar o que o prazer encontre outras formas de expressão nos sucessivos momentos da vida, de acordo com as necessidades do amor mútuo. Neste sentido, pode-se aceitar a proposta de alguns mestres orientais que insistem em ampliar a consciência para não ficar presos numa experiência muito limitada, que nos fecharia as perspectivas. esta ampliação da consciência não é a negação ou a destruição do desejo, mas a sua dilatação e aperfeiçoamento. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.